Entre os dias 2 e 5 de julho, a Vanca foi a capital do handball para os mais pequenos. O Encontro Nacional de Minis Masculinos e Femininos recebeu 1.500 atletas, distribuídos por 63 equipas vindas de todo o país e ainda das Ilhas dos Açores e da Madeira. É interessante para eles também que têm outras experiências sem ser lá o handball na Madeira e vêm aqui e jogam com outras equipas. Na cerimónia de abertura, todas as equipas subiram ao palco para apresentarem o estandarte e fazerem uma coreografia ou saudação que os caracterizasse. O clube handball de Lessa levou o prémio de maior originalidade pela apresentação, entregue pela madrinha do Encontro, Mariana Lopes. Foram inúmeros os momentos animados e emocionantes, onde os mais pequenos demonstraram todo o amor que sentem pelas suas camisolas. Ainda decorreram as leituras dos textos fair play por parte de um atleta e de um árbitro e por fim a entrega de prémio ao passatempo melhor frase pelas mãos do padrinho do Encontro, Nuno Grilo. Os mais de 300 jogos disputados em 12 pavilhões durante estes 4 dias não deram descanso aos mais pequenos, que mostraram sempre grande alegria em participar no encontro. Conhecemos novas equipas, jogamos, damos tudo por tudo para tentar ganhar, a divertir-me e a jogar com outras equipas. Eu sou de centro, por isso, do norte, do porto, do sul, jogar com novas equipas. O handball não foi o único rei da festa, com inúmeras atividades a decorrerem ao final das tardes de sexta e sábado. Não poderiam faltar os insufláveis, as pinturas faciais e a animação que qualquer música traz a um evento. Tem muitas coisas divertidas, como os insufláveis, ontem tive as glómetros de insufláveis, jogos aqui no campo e fomos onde tinha a piscina. Fomos à praia, ao zumba, aos insufláveis. A interação entre as equipas foi constante, onde o mais importante não era a competição, mas sim a diversão e as amizades que se criaram. Eu acho que eles estão a gostar, pronto, isso é o principal para mim. Os resultados é secundário, acho que o principal é que eles gostem, que se divirtam e que decidem todos bem uns com os outros. Terem contato com outras equipas diferentes do campeonato normal. E estes momentos de convívio são muito bons. Convivem com outras pessoas, têm brincadeiras com eles, que não costumam ter durante a semana, até porque estão quatro dias fora dos pais, estão em outro ambiente. E acho que isto é mesmo muito importante para eles nesse aspecto. O meu filho é fantástico, porque o meu filho ainda é um bocadinho muito pegadito à mãe e acho que está a fazer muito bem. Mesmo para os outros também, porque eles convivem e realmente gostam muito tanto. E além disso, o convívio que eles têm à noite, todos juntos, são quatro dias, sem pais, sem mães, acho que é muito bom para eles. Tiago Rocha, Mariana Lopes, Jorge Souza e Joel Morales passaram pelo encontro onde não se escaparam de dar autógrafos e tirar fotografias, tanto com os pequenos como com os graúdos. Com o facto de participarem e ver se com os miúdos estão todos muito felizes, existe muita competitividade e o importante também é eles jogarem handball e estarem todos juntos. Acho que não é muito importante o resultado, independentemente de todos quererem ganhar. O mais importante é participarem e jogarem handball e ver se estão aqui muitos atletas a participarem e é ótimo para a modalidade. É uma grande honra ser madrinha deste encontro, porque este é o início da vida do handball para estas crianças, é muito importante para eles e acho muito interessante a maneira como está a ser organizada. A questão de não haver um vencedor no final do encontro acho muito inteligente e é muito importante nestas idades as crianças aprenderem a gostar de jogar handball e do convívio e do espírito de equipa e isso é uma parte muito importante que se tem a aprender nesta fase e eu estou muito orgulhosa de fazer parte disto. Na manhã de domingo, o pavilhão comendador Adelino Dias Costa encheu pelas costuras para receber a cerimónia de encerramento. No encontro sem vencedores e em que todos os participantes são campeões, foram entregues a todos os atletas as medalhas do encontro. Foi um balanço positivo, um balanço onde acima de tudo destaco o facto de estarem envolvidas muitas equipas. É sempre bom eles darem-se bem e saberem a quantidade de handball que há por este país fora. Eu gostei muito deste porque tenho muitas coisas divertidas. Foram ainda entregues medalhas de participação aos árbitros e voluntários e prémios de ética desportiva à equipa do Académico Futebol Clube em minis masculinos e ao Couchou em minis femininos. A Organização Conjunta da Federação de Handball Portugal, Câmara Municipal de Estarreja e Associação Artística de Avanca contou com o sentimento de missão cumprida nestes 4 dias que dinamizaram a banca e arredoras. Corra tudo muito bem, portam-se muito bem, disputam o handball com fair play e com alguma vontade de vencer também é preciso, mas essencialmente para se divertirem, para crescerem como homens, para crescerem como atletas e é isso que nós fomentamos a esta reja. É por isso que nós gostamos de receber cá este tipo de torneio. Temos também um torneio absolutamente fenomenal, que é o Garcia Cup, que ocorreu agora há dias, portanto podemos dizer que nesta última semana e meia passaram por esta reja cerca de 5 mil atletas do handball nacional e que nós estamos muito orgulhosos por isso e hoje autodenominamos-nos e eu faço questão de o dizer, o conselho capital, capital do handball nacional. Um balanço fantástico, foram 4 dias intensos, maravilhosos, Correu tudo lindamente, o feedback que nós temos tido por parte quer de atletas, quer de dirigentes e treinadores, tem sido o mais gratificante. Espero que o entorno tenha sido bom e gostem muito destes atletas. E aí 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 E aí